A próxima estrela, a próxima artista dispensa apresentações E já vão ver porquê, porque ela é a Marta Costa Olá Marta Temos que ligar o teu micrófono Já está Então Marta, que idade é que tens ido? Onde é que vens? Tenho 15 anos e venho de santo Já tenho 15 anos, a Marta Marta, tu que já estiveste na televisão, que já estiveste em grandes palcos, em grandes cenários Foi uma vantagem para ti teres a formação? Sim Comparante com os outros colegas que conheceste que não tinham? Sim, é uma grande vantagem porque as aulas ajudam-nos a estar preparadas Para aquilo que acontece tanto no mundo da televisão como em grandes palcos E as aulas ajudaram-me muito porque eu sentia-me preparada cada vez que cuidava o palco E não trouxe Marta, que tema é que vais cantar hoje? O A Night Only, da Jennifer Woodson Vamos ficar com a voz então Marta Costa, um forte aplauso Olá, toquias fotos Toquias fotos You adore my love and my devotion You want to love me so Right on the line I have no doubt that I could love you Forever The only trouble is You really don't have the time You've got one night only One night only That's all we have to spend One night only Let's not pretend to care One night only One night only Come on, big baby, come on One night only The only end to death When the morning this feeling will be gone As on she is going on Something's right I've got no chance to leave So let's forgive my chances If one night I will give One night only One night only You'll be the only one One night only There's no hands to run One night only 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 Thank you Thank you Thank you Thank you